Sem bolinha. E agora a família, logo depois que ela falou, já ficou desesperada. E ainda mais ao saber que o corpo da Aisha foi que encontrar no bate. Ele foi que encontrar do... Turma de droga agora aqui no São Paulo. Cadê a apresentadora famosa? Do outro lado esquerdo, por favor. Já, já o comandante Hamilton vai tentar rostona. A moça bonita, não é? A moça bonita. A moça bonita.